Eu já lavei o meu carro, regulei sonho Já tá tudo preparado, ver que eu pego a pô Menina, fica à vontade, entro faço a festa Me liga mais tarde, vou adorar vô nessa Gata, me liga mais tarde, é balada Quero curtir com você na madrugada Danzar, pular, até o sol airar Gata, me liga mais tarde, é balada Quero curtir com você na madrugada Danzar, pular, e hoje vai honrar E hoje vai honrar E hoje vai honrar Se você me olha por querer Se me cae e depois me enamorou E se sabe que hoje vai voar Gata me diga mais tarde que balada Quero que você com você na madrugada Dançar, pular, até o sol airar Gata me diga mais tarde que balada Quero que você com você na madrugada Dançar, pular, e hoje vai voar Quero que você com você na madrugada Quero que você com você na madrugada E a caminha mais tarde que balada Quero pedir com você na madrugada Dança, olá Até o sol airar E a caminha mais tarde que balada Quero pedir com você na madrugada Dança, olá E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Se você me olha Não quer dizer Fique-me, cara E depois Na hora Que isso E hoje vai rolar Gata-me, diga-me, sai, que balada Quero que chico em você na madrugada Dançar, ola Aire, o sol, a larga Gata-me, diga-me, sai, que balada Quero que chico em você na madrugada Dançar, ola E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Que hoje vai rolar Eu já lavei o meu carro Che, 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 che E hoje vai morar E hoje vai morar Se você me olhar Vou querer Se me derrubar E depois Na hora Que chisão E hoje vai morar Gata me diga mais tarde que balada Quero que chis com você na madrugada Alza, pular Até o sol airar Gata me diga mais tarde que balada Quero que chis com você na madrugada Alza, pular E hoje vai morar E hoje vai morar E hoje vai morar Gata me diga mais tarde que balada Quero que chis com você na madrugada Alza, pular Até o sol airar Gata me diga mais tarde que balada Quero que chis com você na madrugada Gata, pular E hoje vai morar 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 Gata me diga mais tarde que balada Gata me diga mais tarde que balada Gata me diga mais tarde que balada que chis com você na madrugada Alza, pular Até o sol airar Gata me diga mais tarde que balada Gata, pular Vamos lá, vamos lá, vamos lá E hoje vai lutar Vamos lá, vamos lá! Gata me liga, mas tá que balada Quero que chique com você na madrugada Lançar, pular, até o sol haiar Gata me liga, mas tá que balada Quero que chique com você na madrugada Lançar, pular, e hoje vai rolar E hoje vai rolar Gata me liga, mas tá que balada Quero que chique com você na madrugada Lançar, pular, até o sol haiar Gata me liga, mas tá que balada Quero que chique com você na madrugada Lançar, pular, e hoje vai rolar Che, 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 che E hoje vai rolar Te, che, che, que, che, 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 che Gata me liga Chi os ia rolar Aleooo Eu já lavei o meu carro pelo lençom Já tá tudo preparado, já que eu pego a pó Menina, fica à vontade, entro, faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou mensar Me liga mais tarde, vou adorar, quero que chico Boce na madrugada, dançar, pular Ache o sol airar Me liga mais tarde, vou adorar, quero que chico Boce na madrugada, dançar, pular E hoje vai goar 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 E hoje vai go E hoje vai goar E hoje vai goar E hoje vai goar E hoje vai goar Menina, fica à vontade, entro, faça festa Menina, me liga mais tarde, vou adorar, vou adorar, vou mensar E hoje vai rolar Se você me olhar Por querer Se pegar E depois Enamorar E te ser E hoje vai rolar Gata me diga mais tarde e balada Quero citar como cena madrugada Alzar, pular Até o sol airar Gata me diga mais tarde e balada Quero citar como cena madrugada E hoje vai rolar Quero citar como cena madrugada E hoje vai rolar E hoje vai rolar Quero citar como cena madrugada É hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Se você me olha Não quer ver Se me dá E depois Amor E hoje vai rolar Gata me diga mais tarde que balada Quero que chico com você na madrugada Dançar, curar Até o sol Gata me diga mais tarde que balada Quero que chico com você na madrugada Dançar, curar E hoje vai rolar Amor E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Vamos, vamos, vamos Eu já lavei o meu carro Regulei som Já tá tudo preparado Vem, vem, capó Minha, fica à vontade Entro, faço festa Me diga mais tarde Vou adorar, vou nessa Gata me diga mais tarde que balada Quero que chico com você na madrugada Dançar, curar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Quero que chico com você na madrugada Dançar, curar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Quero que chico com você na madrugada Dançar, curar E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Quero que chico com você na madrugada E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Che, 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 che... Che, 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 che... Che, che, che... E hoje vai morar Se você me olhar Não querê mixe-migão E depois namorada lachita E hoje vai morar Deixa a me livrar a saca de balama Quero comecei com você na madruga Canbach estava por lá A eros 0,000,000 Cada momento relativamente Bonac.'' 4ª Se Que hoje vai golar Eu já lavei o meu carro, regulei som Já tá tudo preparado, é que eu vim a bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Menina, fica à vontade, vou adorar buleza Já tá menina, fica à vontade, balada Quero que o chico bose na madrugada Dança, bula Até o sol aira Já tá menina, fica à vontade, balada Quero que o chico bose na madrugada Dança, bula E hoje vai golar E hoje vai golar Tchê 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 t E hoje vai morar 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 E hoje vai morar